É isso aí, Nação Rubro Negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Tô chegando com negação de Marcos Braz a craque e mais, Bruno Spindle admite uma situação que eu vou contar para vocês a partir de agora. Faz o seguinte, assina o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muita coisa para falar. E olha, eu vou dizer para vocês, ainda sobre Libertadores, tecnicamente, o Flamengo não enfrenta times de alta experiência dentro da Libertadores, de alta competitividade dentro da Libertadores. Enfrenta times que vai precisar passar pela altitude, que vai precisar passar pela altitude. E ponto final, daqui a pouco eu vou até trazer o Braz e o Bruno falando sobre isso, mas agora é importante trazer para vocês uma situação envolvendo reforços. O Braz admitiu que o jogador Oscar não vai ser contratado. E por quê? Foi uma pergunta minha. Coloca o Braz na tela aí para ele falar sobre o assunto. Bota aí. O Braz, só por última parte, um assunto que veio à minha cabeça agora, muita gente falando a respeito de um jogador que o Flamengo já conversou no passado. O Oscar tem chance de jogar no Flamengo ainda? Agora é zero. Não sei de onde veio essa notícia, mas jamais foi tratado desse assunto aqui dentro do futebol do Flamengo. Viram só? Então, pelo menos nessa janela, vamos tirar o cavalinho da chuva, que o jogador não vai ser contratado. Porém, porém, apesar de admitir a qualidade técnica da equipe, o Bruno Spindel deixa claro que o Flamengo na janela de abril está atento ao mercado e pode se reforçar. Primeiro que a gente tem para dizer que o grupo é muito forte, já é um grupo extremamente equilibrado, forte, com disputa em absolutamente todas as posições. Você tem competição, gerando evolução dentro do grupo, individual e coletiva, em todas as posições. É um grupo que está à altura aí para a gente poder brigar e disputar todos os títulos. A gente confia muito no grupo, confia no Tite, na comissão técnica, no staff, para que a gente possa lutar por todos os títulos. Agora, o Flamengo está sempre atento. Quando tem janela aberta, o Flamengo está sempre atento a alguma oportunidade, a alguma forma de qualificar o elenco. Esse ano tem uma dificuldade adicional, que é a Copa América, que são nove datas no Campeonato Brasileiro sem diversos atletas. A gente tem que estar atento a isso e, se surgir alguma oportunidade for possível, fazer os movimentos que tem que fazer para que seja o melhor elenco possível para a temporada e também com esse percalço que não existe paralelo no mundo, que é jogar nove jogos do Campeonato Brasileiro sem quatro, cinco, seis, oito, dez jogadores no elenco. É uma dificuldade extrema que não existe em lugar nenhum do mundo. Está aí, então, essa palavra do Bruno Spindle para vocês ficarem ligados e atentos a tudo que acontece. O técnico Tite hoje dando o último dia de folga aos jogadores, depois da conquista da vaga para a final do Campeonato Carioca. Os jogadores folgaram domingo, segunda e ontem e reapresentação acontecendo agora. É hora de voltar a trabalhar, é hora de pensar na final diante do Novo Iguaçu. E o técnico Tite está ligado, sabe que todo cuidado é pouco, sabe que o Flamengo precisa estar muito atento para não perder esse título do Campeonato Carioca. E estão com a razão, o Flamengo está preocupado e tem que ficar mesmo. O Novo Iguaçu não é qualquer time, não é qualquer parada. Estou avisando antes para depois não falarem que eu não avisei. É jogo difícil, é jogo complicado, gente. É jogo complicado. Então, assim, tem que jogar com empenho, tem que jogar com afinco, tem que jogar com raça, muita determinação, muita força. Agora sim, Bruno Spindle, Marcos Braz, Marcos Braz e Bruno Spindle, falando a respeito do sorteio do Flamengo e o que eles acharam. Bota na tela. O presidente mais cedo me relatava uma preocupação do Flamengo. Do primeiro jogo do Flamengo, é fora, ser na altitude, com meio de campeonato. Infelizmente caiu. O Flamengo não foi na maior altitude do grupo, que a Bolívia foi na menor, que é o Milionários. Mas, de qualquer forma, isso pode alternar, mexer, de alguma forma, com a programação do Flamengo para o jogo da finalíssima, da Libertadores? Pode ter time misto no, ou no outro não? Vai depender do primeiro resultado. Como é que vai ser analisado isso? O Campeonato Carioca é fundamental. A gente tem dois jogos duríssimos aí na final, é prioridade. Enfim, agora o ano entra num momento que você tem jogo domingo, quarta, domingo, quarta, final de semana e meio de semana. E tem que estar sempre pronto para os jogos. É fazer a programação, a logística da melhor forma possível. E aí a gente confia muito na comissão técnica, no grupo de atletas, em todo o staff do Flamengo, na área de saúde. Enfim, para que os atletas se recuperem o mais rápido possível para os desafios que vêm. E a gente sempre tem que botar a força máxima em todas as competições e brigar para ser campeão de todas as competições. O final do Carioca vai ser duríssima. São dois jogos decisivos, sem vantagem. Então, temos que estar preparados para isso e para a Libertadores. É óbvio que a distância e a altitude são obstáculos adicionais. E a gente tem que estar atento e também tomar as decisões que tem que tomar em termos de logística, data de viagem, levando em conta esse detalhe. Em compensação, o Flamengo pega times com menos tradição na Libertadores. Nenhum deles foi campeão, o palestino, há pouco tempo, nunca tinha participado em uma Libertadores. Teve uma compensação por esse lato, se é que se pode falar assim, né? Sim, mas por exemplo, o Bolívar agora é do Grupo City. Gastaram bastante dinheiro por lá. O grau de investimento aumentou muito. A Libertadores da América é isso, Gustavo. Essas adversidades, você às vezes joga com um time um pouco menos técnico, mas você vai para aí cinco horas de viagem, jogar na altitude. E eu volto a falar, a nossa torcida foi um pouquinho maior para que nossa estreia fosse um pouco mais perto. porque ela estreia no meio das finais do Campeonato Estadual. Então, esse é um grau de atenção maior aí, mas está todo mundo feliz aí. Se você perguntar para todos os presidentes, vice-presidentes aí dentro, todo mundo acha que pegou pedreira. Tem. Vamos embora. Está aí, então, a palavra dos dois e a gente na expectativa do Flamengo. Esse primeiro jogo que é fora é logo um joguinho mais complicado, porque é entre os jogos da final do Campeonato Carioca. O técnico Tite vai se reunir com o Departamento de Futebol do Flamengo, com o Marcos Braz, e eles vão tomar a decisão do melhor a ser feito. Eu acho que tudo vai depender muito do primeiro jogo da grande final. De repente, o Flamengo consegue um resultado expressivo desse primeiro jogo, as coisas ficam mais fáceis. Então, é isso. Valeu, Nação Rubro Negra. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado pela atenção de sempre. Vocês sempre aqui com a gente. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Valeu. Tamo juntos. Vamos nessa. Tchau.